Então tá bom, depois a gente conversa. Gente, hoje nós vamos falar sobre o Real Resiste, do Arnaldo Antunes, mais um artista inteligentíssimo, que trabalhou também na questão da ditadura, da música marginal, daquela questão dos malditos, que nós falamos na aula passada. Hoje eu vou fazer em pé, que eu acho que em pé fica mais dinâmico, tá? Fica menos chato, menos maçante, só que eu não consigo ler vocês. E aqui a letra da música. A letra da música do Arnaldo Antunes, primeiro que a música do Arnaldo Antunes, ela valoriza a letra, ela não valoriza a melodia. E a letra valoriza essa questão política, essa questão do protesto. Não é uma letra, não é uma música para você ouvir e curtir, é uma letra para você se expressar, para você tomar partido, beleza? Então tá. Aqui fala. Autoritarismo não existe, sectarismo não existe, xenofobia não existe, fanatismo não existe, bruxa, fantasma, bicho papão, o real resiste. É só pesadelo, depois passa. Na fumaça de um rojão é só ilusão, não, não, deve ser ilusão. Não, não, é só ilusão, não, não, só pode ser ilusão. Miliciano não existe, torturador não existe, fundamentalista não existe, terraplanista não existe, monstro, vampiro, assombração. O real resiste, é só pesadelo, depois passa. Múmbia, zumbi, medo, depressão. Não, não, não e vários não. E ele segue. Trabalho escravo não existe, desmatamento não existe, homofobia não existe, sermínio não existe, mula sem cabeça, demônio, dragão, o real resiste. É só pesadelo, depois passa. Como estrondo de um trovão, é só ilusão. Não, 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 deve ser ilusão. Não, não, é só ilusão, só pode ser ilusão. Esquadrão da morte não existe, canclusclã não existe, neonazismo não existe, o inferno não existe, tirania eleita pela multidão, o real resiste. É só pesadelo, depois passa. O lobisomem, horror, opressão. Não, 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 não. O que isso lembra vocês? Quando a gente fala em relação a todas essas coisas aqui, autoritarismo, sectarismo, miliciano, torturador, fundamentalismo, terraplanista. O que tudo isso aqui, todas essas palavras que ele fala para vocês, o que lembra? Vou vir aqui para o chat. Isso aí, Bia, o que mais, gente? Todo mundo concorda com a Bia? Gente, eu tenho um terceiro ano muito inteligente, né? Nem precisei explicar a letra da música que vocês interpretaram. Então tá, olha só. Composta logo depois da eleição de 2018, enquanto Arnaldo estava em turnê com os tribalistas, ele estava em turnê com os tribalistas, ele voltou, né? Ele tinha passado um tempo sem cantar com os tribalistas e decidiu fazer uma turnê. E aí, após essa turnê, veio as eleições de 2018. Quem era que estava participando das eleições de 2018? Me lembrem aí. Adade, muito bem. Ciro, Bolsonaro, Marina e Boulos, exatamente. Então, essas pessoas estavam participando das eleições, mas duas pessoas foram para o segundo turno. Quem foram essas duas pessoas? Adade e o Bolsonaro, vou responder para vocês, tá? Adade e o Bolsonaro foram para o segundo turno. E o Bolsonaro estava disparado na frente e o Arnaldo Antunes não estava satisfeito com o resultado das urnas. E aí, ele diz isso aqui, ó. A composição expressa a perplexidade com o que estava acontecendo. Espanto de terem pessoas defendendo a ditadura. Tortura, censura, negando esquecimento, o aquecimento global, ameaçando as comunidades indígenas, ou seja, tudo que a gente preza e as pessoas afirmando isso com a maior naturalidade. É uma música que diz, não é possível que isso esteja acontecendo. A letra tenta remeter ao mundo real das pessoas que prezam a ética, a dignidade, a civilidade, o diálogo com as diferenças, as ausências de preconceitos. E tem uma outra leitura no sentido de versão. Ou seja, prestem atenção. Essa letra, hoje, para nós, ela tem esse sentido. Nós temos todo o discernimento sobre o que ele está falando. Eu perguntei para vocês sobre o que ele está falando. Todo mundo me deu a mesma resposta. Mas, daqui a 30 anos, se a professora perguntar, essa letra está falando sobre o que? Vocês acham que eles vão dar essas respostas? Não. As respostas que eles vão dar vão ser sobre isso, sobre a dignidade, sobre a civilidade. Então, a letra remete a isso. Mas, também, ele está falando isso aqui. A gente está vendo, a todo tempo, os nossos governantes invertendo a verdade. Dizendo que o nazismo é de esquerda, que a terra é plana, que não existe aquecimento global, quem pôs fogo na Amazônia foram as ONGs, quem jogou óleo no mar foi o Greenpeace. O real resiste. Então, a letra foi composta por ele mesmo, pelo Arnaldo Antunes. O nome dele é esse, tá? Arnaldo Augusto Nora Antunes Filho. Ela está disponível nas plataformas digitais. Os instrumentos utilizados foram o piano e instrumentos de corda. A letra é ácida e tem um tom de ironia. O canto é o elemento principal. E o clipe da faixa, título do novo álbum, saiu em novembro. O clipe, ele é baseado em imagens gravadas pela mídia ninja. Vocês sabem o que é a mídia ninja? A mídia ninja é uma mídia marginal. Ela não faz parte dessa mídia de massa, por exemplo, a Globo, essas grandes mídias, tá? É uma mídia pequena que ela retrata o que essas mídias maiores não retratam. E ela é uma mídia que evita cortes, ela evita edições. Então, ela retrata o que está acontecendo no momento. Então, ela é uma mídia mais imediata, tá? Vocês já ouviram falar nela, a mídia ninja? E aí, junto com a mídia ninja, surgem os black blocs. Vocês já devem ter estudado isso em geografia e história. Tá? Deem uma pesquisada nisso. É interessante vocês saberem. A linha versos que pairam soberanos acima da melodia. Então, o que eu falei para vocês? Os versos, eles têm mais valores que a melodia. Vocês entendem? Quando eu falo de letra e melodia, a melodia é a parte do instrumento, tá? A letra é a parte que é cantada. Valorizados pelo arranjo, como se a música tivesse sido criada somente para dar vazão ao politizado fluxo poético. Esse minimalismo é a ideia propositada e está captado na capa de tons em preto e branco com o título pinchado numa parede, com a palavra resiste se dissolvendo. Então, a capa desse CD... Desculpa. A capa desse CD é a palavra resiste escrita numa parede e o resiste escorrendo na parede. Censura. É a censura do século XXI que acontece... A censura... Essa música foi censurada, ela não foi ao ar, ela ia numa edição do programa musical alto-falante exibido pela TV estatal TV Brasil. O que é uma TV estatal? Uma TV do Estado. Ela ia veicular esse clipe, o Real Resiste, mas aí não foi veiculado no lugar, colocaram flashes da Copa Libertadores da América, que eram flashes do Flamengo e o River Plate. Por quê? Por conta que a música faz uma crítica ao governo atual. E um programa que faz parte do governo, um programa que é do Estado, vai vincular uma música que faz uma crítica ao governo, não faz sentido, né? Então, foi proibido. Mas o programa disse que não, que não foi censurado, que foi porque estava vindo aí a Copa da Libertadores e aí eles colocaram isso. Mas aí o... Desculpa, Arnaldo Antunes ficou feliz, ele ficou otimista, porque ele disse que existem outros meios de divulgação, que não vai ser o fato de não ter aparecido na TV Brasil, que vai acabar com o trabalho dele, que isso só vai dar... Só vai dar mais... Mais... Como é que é o nome disso? Foi? É isso, obrigada. Só vai dar mais repercussão pra ele, mais audiência pra ele, né? Que o fato de ser censurada, aí mais pessoas vão ficar curiosas e vão querer saber o que está acontecendo. Exatamente isso. E aí, quando a gente vê isso, a gente logo remete a Francisco Goia. Quem foi Francisco Goia? Ele nasceu em 1746, morreu em 1824. Eu gosto bastante dos trabalhos dele. Ele se chamava Francisco José de Goia e Lucientes. Eu não sei se eu estou falando certo, José, eu acho que é assim, né? Professora de espanhol me ajuda. Ele nasceu nessa cidade aqui, na Espanha. Morreu nessa outra aqui. Foi um pintor e gravador espanhol. Ele é considerado o pai da arte moderna, conhecido como um dos principais pintores do romantismo espanhol. Ele foi pintor da corte do país dele, né? Era pintor dos príncipes e monarcas lá do país. E ele era muito atento aos acontecimentos da França napoleônica revolucionária. Ele, então, significa que ele viveu na época daqueles atritos da França, né? Daquelas guerras napoleônicas, né? Que a França tentava invadir todos os países da... Era a briga da França com a... Com a... Com a... Britânia, como é que é? É... É... Inglaterra, não é? Como é que é? Ah, esqueci, desculpa. Então, o Gói, ele se decepciona com a violência das tropas napoleônicas que chegam à Espanha. Então, a Espanha e a França, elas vão ter um conflito, né? Vão entrar em guerra em 1808. E ele começa a produzir obras que vão retratar essa decepção dele. Destina-se, então, à produção de uma série de trabalhos que denunciam os horrores da guerra. É mais ou menos o que o Arnaldo Antunes está fazendo, né? Entrou um governo que ele não está satisfeito e ele está fazendo uma música que está retratando isso. O que ele não está gostando. Foi isso que os músicos do período da ditadura militar aqui no Brasil fizeram, né? Entrou um governo, os músicos insatisfeitos fizeram músicas que representavam a sua insatisfação. Os artistas plásticos, a mesma coisa. Então, isso foi feito lá na Espanha com Góia. Então, ele fez uma série de 80 gravuras chamadas Desastres da Guerra. Não tem o mesmo impacto dos 3 de maio. O 3 de maio é muito mais conhecido. E o emblema de Góia fixado na parede do... Esse 3 de maio, né? Está fixado lá na parede do museu em Madrid. Mas dão a ideia da percepção acurada e sensível do artista que enlouquecia à medida que o sangue tingia o solo espanhol. Então... A medida que a guerra se estendia, ele ficava mais triste. Ele ia enlouquecendo, ele ia retratando isso através das suas pinturas. Olha o 3 de maio. Isso daqui é um fuzilamento, né? Olha só as pessoas ali caídas no chão, sangrando, desarmadas com os braços estendidos. Enquanto aqui, ó. Esse é o Góia. Ele era pintor, ali é uma pintura, e gravurista. E ele fez o sonho da razão para os monstros. É uma gravura, daquelas 80 gravuras. Essa daqui, olha que bonita. Aqui parece um lobo, aqui atrás parecem corujas e morcegos. É uma pessoa encostada aqui nesse... Nesse negócio. Ela parecia estar escrevendo algo, cansou, se debruçou e descansou. O sono da razão produz monstros. Foi uma tentativa de Góia para despertar a Espanha do sono, da ignorância, da pobreza de espírito, da vulgaridade. E nisso incluía os intelectuais da época. Tem alguma coisa a ver com o que a música do Arnaldo Antunes fala? Vocês conseguem perceber alguma relação? Faz parte de uma série de gravuras. Elementos principais dessa gravura. O contraste de luz e sombra. Ele não trabalha cores, tá, gente? É só preto e branco. Então, ele vai trabalhar luz e sombra. Então, essa parte aqui tem mais luz e aqui tem mais sombra. Onde tem mais luz é a parte principal. Onde tem mais sombra, ele quer trabalhar o lado sombrio. Talvez a questão do anírico, né? Essa pessoa está sonhando. E aí, essa é a questão da nebulosidade, do pesadelo. E a disposição dos elementos na tela. Aqui, vamos passar para aproximar. Aqui, a pessoa, ela não está numa posição confortável, né? Vocês percebem que ela não está numa posição confortável. Parece que ela estava escrevendo, estava estudando. E, de repente, ela parou e foi descansar. Percebe que o homem está deprustado sobre os seus escritos. Aqui tem uma caneta e um papel. É porque não dá para vocês perceberem. Aqui está o nome da obra, tá? Tem escrito aqui o nome da obra. Numa posição desconfortável, seu corpo está mais iluminado que o restante da imagem. E é um autorretrato. Aqui, então, seria o Góia, né? Cansado do que estava acontecendo naquela situação, naquela época. Da guerra napoleônica. E aqui, o que está ao redor dele, né? Seriam os fantasmas, seriam os morcegos, seriam as corujas. Todas elas, ó, olhando para ele, né? Como se fossem atacar ele. Os animais ao fundo. É fácil deduzir que representam os monstros do título. É uma metalinguagem com sonhos, com o mundo onírico. Sabe o que significa onírico? É tudo aquilo que vem do sonho. Surge lá no mundo, lá do... Quando a gente fala de Freud. Aí tem que estudar um pouquinho o surrealismo, tá? Os animais do quadro estão imersos na escuridão, o que lhes confere ar sombrio. Então, né? A escuridão aqui, o contraste, né? Do preto. E os animais em questão representam figuras noturnas, como a coruja e o morcego. O protesto pelo que Goia mais detestava em seu país, a ignorância, a vulgaridade, pobreza de espírito, a dor que sentia era a dor de que um homem que amava sua terra mais enxergava nela numa série de hipocrisia consagradas pelo tempo. A crítica contundente aos costumes da época chamou a atenção da Inquisição, que mais tarde censuraria parte do seu trabalho. Olha só, Goia também foi censurado, né? Então, esses grandes artistas, essas pessoas que impõem uma ideia, eles acabam sendo censurados. Ele foi censurado, Arnaldo Antunes foi censurado, os artistas da ditadura militar foram censurados, e vai ser assim durante toda a história mundial. A censura sempre vai acontecer. Por quê? O lado A não aceita que exista um lado B. E, por exemplo, eu digo para vocês, quando nós falamos do tribunal do Facebook, você, hoje, você posta que você gosta de rosa. Se amanhã você postar que gosta de azul, o que vai acontecer? As pessoas vão te chamar de vira-casaca. As pessoas vão dizer que você não tem opinião própria, não é? Mas você não pode mudar de lado, você não pode ter uma opinião diferente, você pode ter uma opinião diferente, você pode mudar de lado, você pode repensar as suas atitudes, não pode? Então, não tem problema nenhum você repensar, você mudar de lado, você mudar de posição. Então, nós somos uma metamorfose ambulante, como diria o Raul Seixas. E aqui está a biografia do Arnaldo Antunes. Arnaldo Augusto Antunes Filho, nascido em São Paulo em 2 de setembro de 1960. Olha, quando ele nasce, prestes a acontecer uma ditadura, né? É o quarto de sete filhos, músico, poeta, compositor e artista visual. Ou seja, um artista completo, né, gente? Ah, esse ser aqui é o Arnaldo Antunes, tá? Ele já fez vários shows aqui em Brasília, inclusive de graça. Ele tem uma voz grossa, sabe? Que ele aproveita essa voz grossa para, em certos momentos da música, também para impor... Para fazer, impor dentro da música, fazer... Ai, a palavra não vem, mas tomara que vocês tenham entendido. E aqui são algumas obras dele. Ele trabalha essa questão da arte concreta, também, dentro das palavras. Ele trabalhou com os titãs antes de se tornar um artista solo. E ele gosta disso, ó. Venha sem aviso, de repente visível. E me leve o mais rapidamente possível. Olha só o concretismo aqui, né? Vida sem destino, sempre escorrendo entre os dedos, Nada podemos fazer. Talvez veloz, sem piedade, onde parar? Não sabemos. E aqui, sem pressa. Carreira musical. Conhecida voz grave, que utiliza para enfatizar suas letras... Aqui, a palavra que eu não lembrava, enfatizar. Conhecida voz grave, que utiliza para enfatizar suas letras poesias. Integrante do Titãs, na década de 80, com letras que exploravam, principalmente, o estilo da poesia concreta. Em carreira solo, tem uma longa discografia que vem desde o nome. E o nome é o nome do disco. 1993. Em 2002, participou dos Tribalistas, que eu adoro, muito bom, né? Que participou com ele, Marisa Monte, excelente cantora, com Carminhos Brau também. Indicado a cinco categorias do Grêmio em latino. Então, Tribalistas foi indicado a cinco categorias e ganhou o melhor álbum de pop contemporâneo brasileiro. Em 2008, banda Pequeno Cidadão integrou até... Com a família dele, ele montou essa banda, Pequeno Cidadão. Ocupa o 95º lugar da lista de 100 melhores artistas da música brasileira, promovido pela revista Holy Stones. Foi VJ, da MTV, durante o ano de 2011. Computador, compositor e intérprete de Lava as Mãos. Sabe aquela música do Castelo Rátimu? Lava outra, lava uma mão, lava outra... Assistam, até por conta desse período de pandemia, para vocês aprenderem a lavar as mãos. Em 2015, participou da canção Trono de Estudar, em apoio aos estudantes que se articulam contra o projeto de reorganização escolar do governo estadual de São Paulo. Olha só como ele gosta de participar dessa questão da política, da militarização. Depois se apresentará ao lado de Marisa Monte e Carlinhos Brau, nos mais importantes palcos do Brasil e do mundo. Plantando um repertório pop cheio de hits com trio tribalistas, Arnaldo volta a um formato íntimo que harmoniza piano e instrumento de cordas, dispensando bateria e percussão. Então, nesse disco que tem essa música, o Real Resiste, e que é o nome do disco, o Real Resiste, ele vai trabalhar só piano e instrumentos de corda. Aí ele fala isso aqui, ó. Na minha cabeça, é inadmissível que as pessoas não apenas se declarem favoráveis a brutalidades, como apoia um projeto intolerante com a diversidade, as minorias raciais, étnicas e religiosas, e que defenda a tortura e a censura. Os valores que sempre preguei de preservação no meio ambiente, respeito aos direitos humanos e redução das desigualdades, estão sendo hostilizados. Só pode ser um pesadelo. E ele fala o tempo todo na música dele, né? Só pode ser um pesadelo. E aqui, é uma das obras dele, né? A água molha porque não sabe cuspir. E aqui é uma crítica dele a uma companheira de trabalho, né? Uma companheira de classe, a Regina Duarte, que é a atriz. E ele fala, Arnaldo segue em desalento com a pasta da cultura que anunciou Regina Duarte como sua nova secretária. Nada contra a Regina, mas não dá para ter esperanças. É um governo que nega a escravidão, demoniza o rock, parece inimigo da educação, desabafa. A polarização não é mais entre esquerda e direita, mas entre quem defende a civilidade e os que querem fechar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Encerra. Bom, e aqui eu falo um pouco sobre a ditadura brasileira e a era fascista. Para a gente poder ter argumento para uma redação, porque nesse caso aqui, o que o Paes vai cobrar de vocês? A música, o piano, a melodia? Não, ele vai cobrar a letra. Ele vai cobrar o que a música significa, qual a opinião do artista e qual a sua opinião. E para você ter uma opinião, para você fazer uma redação, você tem que saber, por exemplo, o que é fascismo. Porque o tempo todo a gente ouve, né? É um governo fascista. É isso, é aquilo. Então, vamos lá, a ditadura brasileira era fascista? É fascista? Vamos saber o que é um fascismo? Então, nascida em 1932, após uma viagem de Plínio Salgado à Itália, de Mussolini, a ação entregalista brasileira A e B é considerado o maior movimento de inspiração fascista fora da Europa e o primeiro movimento de massa do Brasil. Então, a A e B, ela prezava pelo nacionalismo, ela era anticomunista, ela criou uma saudação chamada Anauê, que fazia referência à saudação nazista, né? Também. E até 1937, com a queda da Itália, na Segunda Guerra Mundial, ela existiu. Porém, apesar dela ser anticomunista, ela tinha projetos comunistas. Então, não dá para dizer se o Brasil era fascista ou não era fascista, porque apesar de ter tudo isso, de uma ditadura fascista, ele tinha os dois lados da moeda, tá, gente? Aí, nós seguimos falando sobre os 10 pilares do fascismo. Eu peguei os 10 pilares do fascismo do Jason Stanley, que ele fala o seguinte, existem muitos tipos de coisas ruins nesse mundo. Se você confundi-las, não saberá o que está enfrentando. Ou seja, eu não estou aqui dizendo que o comunismo é bom, que o socialismo é bom, que o fascismo é bom, nada disso, que a direita ou a esquerda é boa. Eu estou querendo dizer para você que existem coisas ruins, várias coisas ruins, e que você precisa conhecer todas elas, até para você poder se posicionar, para você dizer, hoje eu sou rosa e amanhã eu sou azul, tá? Você não precisa estar o tempo todo rosa e estar o tempo todo azul. Você pode mudar de lugar, mas você tem que saber onde você está, beleza? Então, vamos lá. No dia 8 de maio de 1945, Segunda Guerra Mundial, desencadeada pela Alemanha nazista, em 1939, havia terminado. Então, em 1945, acaba a Segunda Guerra Mundial na Europa. Mas, na Ásia, ela vai continuar até agosto, tá? E aí ela contou com a valiosa ajuda dos pracinhos das Forças Expedionárias... Contou com os pracinhos brasileiros. Bom, o passo mítico. O que é o passo mítico? É o primeiro tópico do fascismo. Resgatar uma versão idealizada do passado. Gerar uma sensação de perda em relação ao passado que não existiu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no imaginário da sociedade, o imaginário comum de uma sociedade, e vou dizer para ela que ela perdeu algo e que eu vou conseguir resgatar para ela o que ela perdeu. O que o Mussolini falou? Que o Império Romano tinha um ideal, tinha um belo, tinha uma purificação, e que eu vou resgatar esse Império Romano. Eu vou trazer essa política que tinha no Império Romano. E aí, então, ele idealiza algo que já aconteceu e fala que vai acontecer novamente. A ditadura militar que aconteceu antes, ela pode ser idealizada para os dias de hoje? Acusam seus inimigos de serem o que eles mesmos são. Então, os nazistas acusavam a imprensa de serem mentirosos. Eles acusavam, os nazistas acusavam a imprensa de serem mentirosos. Que é a imprensa que mentia, que é a imprensa que fazia e desfazia, sendo que eram os próprios nazistas que faziam as coisas. A imprensa só passava o que eles faziam. Antintelectualismo, tudo que desvia a glória da nação é atacado. Então, o que o, por exemplo, Hitler fez? Ele acabou com a arte, ele acabou com a mídia, com as universidades. Então, tudo que as pessoas podiam ter acesso à informação era atacado. Por quê? Uma pessoa sem informação, uma pessoa sem história, ela vai acreditar no que é dado a partir de agora, né? A irrealidade. Ataque contra a verdade e disseminação de teorias conspiratórias. Nazistas diziam que a mídia pertencia aos judeus, e a prova disso era que a imprensa não... E a prova disso era a imprensa não dizer que pertencia aos judeus. Então, eles diziam assim, gente, ó, cuidado com a imprensa, porque a imprensa pertence aos judeus. E a imprensa não vai dizer que pertence aos judeus, porque pertence aos judeus. Que prova eu estou te dando falando isso? Isso daqui não é prova nenhuma, tá? Então, é isso. Olha, as ONGs estão desmatando as florestas. A prova disso é que eu estou falando que é elas que estão desmatando. Eu não... Tá? Mais ou menos isso. Hierarquia. Estabelece a existência de um grupo dominante. Raça versus raça. Mulheres, homens versus mulheres. Então, os homens sendo melhores que as mulheres, os brancos sendo melhores que os negros. Vitimização. O grupo dominante é vítima de uma igualdade invasiva. Ideias de que as cotas tiram suas oportunidades. Os homens se sentem vítimas do feminismo. Então, o grupo dominante se sente vítima de uma igualdade que não invade... Que não invade o espaço dele, tá? As cotas são só uma oportunidade de uma pessoa que não tem condições chegar a ter aquela mesma... Tá, gente, desculpa. E os homens se sentem vítimas do feminismo, tá? Por exemplo, a Lei Maria da Penha. Ah, não existe a Lei Maria da Penha, mas não existe a Lei Maria do Penho. Zé do Penho. Então, é mais ou menos isso. Lei e ordem. Punição por não pertencer a um grupo dominante. O grupo discriminado é criminoso e preguiçoso. Ou seja, quando a gente... Um grupo discriminado é criminoso e preguiçoso, é a questão do negro ser sempre criminoso e do baiano ser preguiçoso. Mais ou menos isso. Atenção sexual. Estimula o medo ao estupro. A questão do que menino tem que se vestir azul, menina tem que se vestir rosa. Sodoma e Gomorra. A fonte do poder dos movimentos fascistas está nas áreas rurais. A ideia é de que essas áreas não estão infestadas pelo mal. São nas cidades que se misturam o bem e o mal. Sodoma e Gomorra eram as cidades que eram pervertidas e lá aconteciam todo tipo de coisas de perversão. Então, ele fala que é na cidade que acontece isso. Que na área rural as pessoas estão mais protegidas. E a árvore de March Frey, que eu não sei falar, eu acho que é isso. Em Auschwitz, quando você entrava na porta, estava escrito assim, o trabalho liberta. Ou seja, acabou a mamata. Quem quiser qualquer coisa vai ter que trabalhar. Acabou aquela questão de vamos ajudar, vamos... Os projetos sociais. E é isso, gente. Que é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, está aí os comentários. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer que eu comente sobre mais alguma coisa? Eu não estou criticando o governo, tá, gente? Eu precisei falar do governo, porque a música traz uma crítica ao governo. E eu precisava falar sobre o fascismo, porque é uma palavra que está em grande destaque hoje em dia para a gente, tá? O que é Tamec? Fica Tamec. Fica Tamec. Fica Tamec. Fica Tamec. Então, beleza. A próxima aula eu vou falar sobre a música do... do Jardes. Eu não lembro agora o nome da música, mas se vocês quiserem dar uma pesquisada, aí vocês já comecem dando uma olhada. Então, é isso. Boa quarentena para vocês. Nos encontramos na tutoria. Fiquem com Deus. Beijos. E até lá. Beijo. Tamec. 33. Obrigado.